Bom, fica aí então pra você ver, isso daí que eu vou fazer agora é uma faca artesanal, é bem legal, dá uma olhada aí. Bom, fica 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 aí. Com a aula dele gravata. É o primeiro tutorial. E tem umas sete videoaulas que eu estou produzindo aí. Para poder falar sobre... Primeiro, tirar a música de ouvido. E segundo... Provir uma música. Criar uma música. A gente vai compor uma música dentro de cinco videoaulas. Então, fique esperto aí no meu canal. Assiste minhas videoaulas de violão também. que é bem bacana e deixou seu like aqui embaixo que ajuda bastante o canal vai ajudar bastante na divulgação no ranqueamento no youtube e também vai me ajudar a produzir as outras vídeo aulas de viola de guitarra as de trompete inclusive de trompete to bolando um projeto bem legal que seria gravar as aulas de trompete junto com estudos do bona então pra você quer aprender ler partitura vai ser bem bacana aí aprendendo trompete também beleza e é isso aí então se você gostou do vídeo da aquele like compartilha com seus amigos coloca esse vídeo numa playlist e nos vemos aqui no próximo vídeo falou xalão xalão